Nesse vídeo eu vou mostrar como você criar uma reunião no Google Meet. Olha só, o Google Meet está gratuito desde maio até 30 de setembro. Depois dessa data eu não sei como é que vai ser. Mas a Google liberou para que todos possam utilizar, principalmente os professores que têm feito reuniões dessa forma. Olha só, eu vou entrar aqui no aplicativo Google Meet. Se você não tem, você baixa aí na Play Store pelo celular, tal, o tutorial. Quando você entrar, já vai aparecer aqui para você a câmera. Veja que vai aparecer você aqui na câmera. Você pode ativar ou desativar o microfone e também a câmera, ativar ou desativar. Certo? Lembrando que se você desativar a câmera e deixar o microfone, vai ficar apenas o seu áudio. Você apenas vai falar, a pessoa não vai poder te ver. Olha aqui como é que funciona. É muito simples para você criar uma reunião aqui no Google Meet. Veja que aparecem dois botõezinhos aqui embaixo. Nova reunião e código da reunião. O código da reunião é quando alguém te manda um código para você entrar na reunião. Aí você digita aqui. Você clica e digita. Depois eu vou mostrar detalhes como você entrar numa reunião que alguém te convidou. Mas agora é para criar a reunião. Mas é muito simples também. Você vai clicar em nova reunião. Ele vai criar para você aqui a nova reunião e vai aparecer compartilhar com os convidados. Aqui aparece o link Meet.google.com.br E aqui do lado é o código. Esse HGA-KMGY-UFZ é o código para poder entrar na reunião. Você pode também compartilhar esse código. Você clicando em compartilhar aqui o link. Você já vai enviar esse link para onde você quiser, para quem você quiser. Pelo WhatsApp, Facebook, pelo Direct, no Instagram, via e-mail, pelo Messenger. Ou então você clica aqui em copiar o link e manda para quem você quiser também. Tá bom? Eu não vou compartilhar não, mas basta você clicar e enviar. Eu vou fechar aqui essa parte de compartilhamentos. Veja que essa aqui você já está na reunião. Quando alguém clicar nesse link ou acessar pelo código, vai aparecer uma mensagem para você. Você que está criando a reunião vai aparecer uma mensagem que fulano pediu para participar da reunião. E aí você ignora ou autoriza. Ou se no caso for uma pessoa que você mandou erradamente, você pode ignorar para que ela não entre na reunião. Vai aparecer para você a mensagem quando alguém clicar em participar da reunião. Aqui embaixo vai aparecer o número de pessoas. Veja nesses dois bonequinhos aqui. Eu tenho um que é apenas eu. O número de pessoas que está na reunião. Aqui no meio tem esse balãozinho que é o bate-papo. A pessoa vai poder clicar, você também, e enviar uma mensagem. Tudo aqui mensagem de texto, tranquilo. Qualquer pessoa que estiver na reunião vai ter essa opção para poder mandar a mensagem também. Aqui você tem informações. Aqui vai estar a informação de como participar. Aparece aqui o link para você compartilhar novamente, se você quiser mandar para mais alguma pessoa ou mandar o código também. Aqui embaixo aparece as pessoas que estão na reunião. Esse quadradinho aqui, essa miniatura. E aqui você tem o controle da tela. Vai aparecer as pessoas aqui na tela. Basta você dar um clique na tela. Um clique na tela. Aqui em cima vai aparecer um símbolo de alto-falante para você clicar e habilitar ou não aqui o alto-falante, o telefone. Áudio desativado. Você pode escolher a opção ou cancelar. Aqui também tem três pontinhos aqui no topo para você clicar. Alternar câmera. Deixa eu habilitar a câmera aqui, peraí, para mostrar para você. Beleza. Aqui você pode alternar a câmera, a câmera frontal ou traseira do seu celular. Você pode alternar a câmera. Aqui também você tem apresentar a tela. Quando você clicar em apresentar a tela, aparece essa janela. As pessoas verão tudo o que aparecer na sua tela, incluindo notificações. Aí você clica em iniciar a apresentação, que aí vai começar a ser exibida a sua tela. Ele vai perguntar de novo e você clica em iniciar agora. Digamos que você está dando uma reunião e quer mostrar alguma coisa no seu celular. Então você apresenta a tela. Clicando aqui novamente, clicando na tela eu tenho todos os controles. Vou clicar nos três pontinhos para mostrar. Você tem também a opção de informar o problema, denunciar abuso e ajuda e também cancelar. Clicando em cima do vídeo, você tem a opção de habilitar e desabilitar aqui o microfone. Habilitar ou desabilitar a câmera. E para poder encerrar a reunião, você clica nesse telefone vermelho. Pronto. Acabei de encerrar aqui a reunião. Ela ainda vai ficar disponível aqui embaixo para você voltar para ela, caso você tenha clicado errado. Por alguns minutos, ela ainda vai permanecer aqui. Depois ela vai expirar. Depois ela vai sumir. Veja que aparece aqui para apresentar a tela. Você clica em apresentar. Ou se você quiser voltar para a reunião, você clica em voltar. É muito fácil. De repente você clicou errado para encerrar a reunião e você não queria encerrar. Então você ainda tem tempo de voltar para essa reunião. Certo? Mas depois de um tempo, como eu disse, essa reunião vai ser expirada depois que você sair dela. Tá certo? Alguns detalhes importantes é que o Google Meet está gratuito desde maio até dia 30 de setembro, segundo a informação da Google. No caso, você consegue adicionar 100 pessoas. Se eu não me engano, até 100 pessoas. E até 24 horas de reunião. Ou seja, ele está sem limitações para todo mundo. Está gratuitamente. Pelo menos por enquanto. Outro detalhe também. A primeira vez que você baixar o aplicativo, você for entrar na reunião, ele vai pedir permissão. Para você permitir que o Google Meet acesse o seu microfone, a sua câmera. Então você permite. Pode ser também que ele peça para você logar na sua conta Google. Aí você vai e clica e loga na sua conta Google. Tá bom? Caso você não esteja logado. Ou se você tiver mais de uma conta logada no seu aparelho. Você escolher qual conta Google você deseja entrar. Então, muito simples. Gostaria de mandar um grande abraço para todos os professores do Brasil. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando também como é simples você participar de uma reunião. E depois também vou mostrar pelo Zoom. Tá certo? Para poder ajudar aí a todos os professores e a todo mundo que está querendo fazer reuniões pelo Google Meet e pelo Zoom. Um grande abraço.